Estamos de volta ao vivo para toda a região e caixas eletrônicos de três agências bancárias de Rio Preto foram furtados aí no intervalo de duas horas nesse fim de semana. Repórter Carlos Quisato está em frente a uma das agências e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, o que chama atenção é justamente isso, né? As agências, essas agências que foram roubadas, elas são de um mesmo banco. Nós estamos aqui em frente a uma dessas agências, vítimas de furto aqui em São José do Rio Preto, que fica na avenida Badi Bassite. Ela está aberta, clientes estão entrando, saindo do movimento por aqui, agora está tranquilo. Aqui a boca de um dos caixas eletrônicos estava entupida com envelopes e o equipamento foi danificado. O segundo furto foi na agência da Boa Vista. O banco abriu normalmente também hoje pela manhã. No momento do crime, clientes que chegavam na agência viram três homens saindo de dentro e correndo em um dos caixas que estava com a parte da frente arrombada. Os ladrões deixaram caído no chão da agência um envelope com 900 reais. Já o terceiro furto, Casa Grande, foi na agência que fica na avenida Potirendaba, na região sul da cidade. Nos bancos existem câmeras de monitoramento que vão ser aí levadas até a polícia civil. Até agora, não se sabe quanto foi levado de nenhum desses caixas eletrônicos, viu, Casa Grande? E esse tipo de crime é um crime que está acontecendo com bastante frequência, não só em Rio Preto, como em toda a região. Então fica aí o alerta, né, às autoridades de polícia, viu, Casa Grande? Exatamente isso, viu, Casa Grande? A gente tem mostrado muito, né, e a forma como eles agem é bastante diferente. Alguns explodem, outros usam pés de cabra para arrombar. E agora tem essa informação que a boca ali estava entupida de envelopes. Deve ser alguma técnica nova que a polícia vai investigar a partir de agora para ver se os criminosos estão aí agindo de uma outra forma. Muito interessante o detalhe que a Carla falou também, ó. Três bancos, intervalo de duas horas, sendo da mesma bandeira. Então a gente tem que ficar atento. A polícia vai investigar se realmente não tem informação privilegiada. Às vezes alguma pessoa lá de dentro que sabe como funciona toda a rotina das agências bancárias. Qualquer novidade sobre as prisões ou alguma novidade sobre isso, Carla, é só chamar a gente que seu espaço está garantido aqui no SBT Interior. Obrigado para você e um bom dia.